Música Deixa o que o sol já vai ar, e a nossa vida é mesmo assim E a gente só vai ar, vai ar, na madrugada não tem fim Tá volando, canta, também vou cantar pra assumir A saudade vai me levantar, na hora de bater Doar quando chega do ar, alguém me espera sorrir Com beijos pra relaxar, na hora de dormir Quando a tarde não cair, vou acordar Me levantar, espreguiçar pra despertar Cantar no céu, rapaz, gritar Sobre pra distrair, sintonizar Pra repetir, o que fazer, o que falar Eu nasci pra cantar e chamar Quando a tarde não cair, vou acordar Me levantar, espreguiçar pra despertar Cantar no céu, rapaz, sobre pra distrair Sintonizar, o que fazer, o que fazer, o que falar Eu nasci pra cantar e chamar Mas o que só já vai ar, a nossa vida é mesmo assim E a gente só vai ar, a nossa vida é mesmo assim Dá pra lutar, dá não ter fim Quando o balu canta, também vou cantar pra assumir A saudade vai se levantar, na hora de bater Doar quando chega do ar, alguém me espera sorrir Com beijos pra relaxar, na hora de dormir Quando a tarde não cair, vou acordar Me levantar, espreguiçar pra despertar Cantar no céu, rapaz, sobre pra distrair Sintonizar, pra repetir, o que fazer, o que falar Eu nasci pra cantar e chamar Quando a tarde não cair, me levantar, espreguiçar Pra cantar e chamar quando a tarde não cair, o que faz, o que fazer, o que falar Eu nasci pra cantar e chamar Vamos lá, vamos lá.